Rogério Senni cobra a falta e Gustavo Neri empata o jogo. Final, Ponte Preta 3, São Paulo também 3. Lançamento do Rogério, a chance para Moroso, aí ele é perigoso. Gol, é do São Paulo. O Rogério pode até rolar para o Leandro ali para tentar tirar da frente da barreira. O Danilo está mais atrás, também pode vir. É para ele, perna esquerda, batida. Gol, é do São Paulo. Danilo, na jogada ensaiadinha, todo mundo esperando a cobrança do Rogério. Por trás do Danilo surge, solta, bom, ela passa ao lado da barreira e mata o goleiro. Passamos de 5 minutos, uma catimba danada para a cobrança. Rogério rolou, Jorge Wagner na batida. Gol do São Paulo. Gol, Jorge Wagner. Rogério veio muito mais para distrair a atenção dos jogadores do Atlético do que para cobrar. Todo mundo esperando, ele definia a cobrança. Ele rolou para o Jorge Wagner na barreira, abriu inteira, passou no meio da barreira, matou o goleiro. Na marca dos 5 minutos. É tempo, sai lá da área, bate. E faz um belo lançamento, hein? Para o Éder Luiz, a condição é boa. Entrou livre, cortou para o meio, vai fazer gol. Gol do São Paulo. Éder Luiz, para definir a vitória São Paulina. Cruzou para a área, toque de cabeça do Rivaldo. Gol do Rivaldo do São Paulo. E quem disse que os jovens senhores não ajudam? Dos 38 anos do Rogério, para os 39 do Rivaldo. Cabeçada para o fundo do gol. E o São Paulo empata o jogo do Engenhão. Vai buscar o resultado o São Paulo, depois de um primeiro tempo, com ampla vantagem do Botafogo no desempenho. O São Paulo...